De alerta ligada em Formiga, dois casos de meningite foram confirmados na cidade. Preocupação com a imunização de crianças e adolescentes. Veja só. Este líquido é capaz de evitar uma doença que já matou uma adolescente em Formiga no mês passado e deixou outra internada em isolamento no hospital da cidade. De acordo com a Prefeitura, as duas vítimas de meningite têm 15 anos e não tinham sido vacinadas contra a doença. Quando se trata de problema relacionado à saúde das pessoas, todo tipo de doença é preocupante. Porém, a Secretaria de Saúde está preparada e adotando as medidas necessárias para que novos casos não surjam. Segundo esta enfermeira, muitos pais têm deixado de vacinar os filhos. A gente tem problemas do dia a dia, que às vezes a gente pode, né, a questão de bater horário dos pacientes que procuram a UBS. Pode acontecer isso, mas também tem a questão que os pais, por vezes, né, os responsáveis pelas crianças, deixam atrasar cartão de vacina, né, tem essa questão que o pessoal, às vezes, tem pessoas que têm concepções erradas em relação à importância da imunização, pensando que não, não, não vou vacinar meu filho, que vai trazer algum malefício. As duas adolescentes eram dessa mesma escola, mas a Secretaria Municipal de Saúde informou que não houve risco de contágio para os estudantes e que os casos não têm ligação. Foi colhido o líquor dessa paciente que foi constatado semana passada, apresentou sintomas. E no teste de coloração de grã, que é um exame laboratorial, constatou que era uma bactéria grã positivo, diferente da bactéria que vitimou a outra adolescente, que era uma bactéria grã negativa. Mesmo com a afirmação da Prefeitura que os casos não têm ligação, uma ação de prevenção foi realizada aqui na escola das adolescentes. Os cartões de vacina de todos os alunos foram verificados e 73 estudantes estavam com algum tipo de vacina em atraso, inclusive da meningite. A imunização contra a doença deve acontecer em quatro momentos, aos 13, cinco meses de vida e dois reforços, com um ano e aos 11, com esta última dose podendo ser aplicada pelo SUS até os 14 anos. O problema é que depois dessa idade, a vacina não é liberada pelo Ministério da Saúde. Valdirei conta que o filho de 17 anos não tomou o último reforço. Ficou com medo, não foi? E não só ele, a maioria das meninas e dos meninos lá do Polo Valente não foram vacinados com 15 anos. Agora não tem a vacina não ser particular acima de 15 anos, que é uma vacina muito cara. A meningite é uma inflamação das meninges, que são membranas que cobrem o cérebro. A Secretaria de Saúde pede que a população fique atenta. A meningite pode vir apresentando febre, dor no corpo, dor de cabeça, rigidez da nuca e vômito. A orientação é o seguinte, que todos os pais procurem as unidades de saúde, primeiro para conferir o cartão de vacina dos seus filhos, porque tem muita gente com cartão de vacina atrasado e nessa época de outono, inverno, é uma época muito preocupante para as doenças respiratórias no geral. Olha, a vacina de reforço da meningite custa em média na rede particular cerca de 600 reais. Segundo a superintendência de ensino, houve uma queda nesta segunda-feira de 30% na presença de alunos na escola estadual doutor Abílio Machado. A superintendência está monitorando a situação, mas acredita que a queda seja também porque as aulas se encerram na próxima sexta-feira e as provas terminaram na sexta-feira passada. De acordo com a Secretaria de Saúde de Formiga, a recomendação do Ministério da Saúde é que a vacinação pela rede pública seja feita até os 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade. E que após isso, a pessoa procure a rede particular. Nós vimos na reportagem, né, uma moça falando que muitas crianças, muitos adolescentes não foram vacinados. Mas sabe o que acontece, gente? O brasileiro, infelizmente, tem esse comportamento, né, não faz muito, não dá muita atenção para a prevenção. Só quando a bomba explode é que as pessoas recorrem. E aí, em algumas situações, pode ser tarde demais, mas agora tem que cuidar da saúde, tem que tirar do bolso e gastar. É claro que também o governo poderia investir mais em vacinações, né, independente da idade.